O que é que leva alguém a desenvolver medo de altura? Agora estamos saindo aqui, o Alberto vai pesquisar destinos e um lugar pra gente almoçar, né Albertinho? Vamos ver o que dá pra fazer hoje aqui em Portugal, tem um anos legal que eu tô querendo ir, ver se dá pra ir hoje, vamos ver. Se não der, a gente vai fazer outra coisa. Não, hoje é a menina, hoje é assim, vamos fazer a vermelha hoje, a vermelha é mais forte. Galera, vocês viram aí, Albertinho, meia hora conversando com o cara sobre o destino e resolveu vários nada. Resolve nada, você filmou falando com o cara? A carnígia. Agora a gente tá descendo a rua aí, indo almoçar, pra depois pensar de barriga cheia. Nunca tome decisões com fome. Nunca, nunca, é a primeira dica do dia. Sempre espere a luz verde. Olha lá, a gente chegou. Eu estou direto. Alberto, como que é falar com eles no idioma que é muito parecido, mas é diferente? Uma coisa que é uma sensação muito ruim, inclusive, que eu tenho aqui em Portugal, é que principalmente quando eu tô dando aula, todo mundo entende meu sotaque. Inclusive meu sotaque de Minas. Eles não têm dificuldade nenhuma de entender o que eu falo, nenhuma. Entendem tudo o que eu falo. Agora, existem algumas regiões de Portugal que tem um sotaque que eu simplesmente não entendo nada. É tipo conversar com alguém de Fortaleza. Sabe aquele sotaque de Fortaleza, tipo, que é muito típico e que às vezes você vê alguém na rua, algum ambulante falando. O cara parece o Eminem falando. Se inscreva no meu canal, porque eu perdi um monte de escape por causa disso. Você não entende nada. Aí, por exemplo, a região dos Açores aqui, você podia até deixar depois pro pessoal ver um sotaque da região dos Açores, na edição. A região dos Açores, cara, parece que é um outro idioma. A segunda esquerda é aqui, né? Vamos ver. A região dos Açores é um outro idioma. Eu não filmei o que o Alberto acabou de fazer, tinha muita gente no restaurante. O Alberto entrou na padaria e perguntou onde tinha um lugar pra gente comer aqui perto. Não, vai, mas só tinha merda pra comer lá. Não, vai. Eu vou ficar comendo besteira o dia inteiro. Ô, moça, você pode me indicar uma concorrência? Por favor. Estamos saindo aqui, galera. O almoço estava muito bom. Gostou, Albertinho? Muito bom, gostei. Gostei, gostei. A gente não filmou o que a gente comeu. Bom, pra não dar sugestão negativa pra vocês, sigam a dieta de vocês aí. Siga a dieta. Vamos ver se a gente consegue ir lá pro Oceanário. Pra gente descobrir como que pega o metrô aqui. Pra partir o Oceanário, hein? O Oceanário é tipo o plenário do Aquaman? Acertou. É isso mesmo. Badum. Albertinho, que lugar bonito é esse que a gente tá? Oceanário de Lisboa. Quero ver se a gente vê os peixinhos, as tarugas e andar de teleférico. Ver se dá pra tentar fazer tudo. Se não der, depois ele zoa no final. Nossa, olha aquilo ali, ó. Não sei se dá pra as pessoas verem. Parece a ponte estalhada. O zoom aqui não vai chegar lá nunca. Mas parece muito a ponte estalhada, não parece? Lá, ó. Esse modelo de ponte tinha uma ponte estalhada, né? Albertinho parou, travou, deu uma bugada aqui. Tô pensando aqui nesse... Bastante bonito isso aqui. Tem que ficar alertando o Albertinho, porque ele não faz essas coisas. Se eu não cobro ele, vamos parar aqui e tirar uma foto pras redes sociais. No meu? Nos dois. Pra sua, pra minha, pra nossa. Eu não publiquei nada, velho. Tá vendo? Você tem que ficar puxando a orelha dele. Terceira vez que eu falo pra ele tirar foto. Não tiro nada. Não, filho. Não, 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 não. Lá, ó, tá vendo? Tem um letreiro ali, ó. Oceanário de Lisboa. Aliás, parabéns, vocês estão comentando bastante no vídeo do Eu Nunca. Eu tô conseguindo convencer esse cara aqui a fazer vídeos desse tipo. Comenta aqui se vocês querem mais vídeos que nem o Eu Nunca. Ó, o Albertinho, digital em fonte. Agora, ali nessa altura aqui, né, eu fico imaginando quantas pessoas que estão nos assistindo que deixariam de aproveitar um passeio desse por causa da altura, medo de altura. O que que leva alguém a desenvolver medo de altura? Porque na psicologia do comportamento, frequentemente a gente vai falar que é uma experiência de aprendizagem, né? A pessoa tem a experiência no passado e tem um trauma naquela experiência e começa a repetir aquele trauma. Então o menino, quando era pequeno, tropeçou andando numa passarela. Aí passa a ter medo de altura. Só que o complicado é que nem todo mundo desenvolve fobia. A psicologia, a hipnoanálise, né, baseada na psicanálise, a hipnoanálise vai falar que existem eventos sensibilizadores. Então, existe um evento sensibilizador que surge antes. Então, vamos supor, o menino, quando tinha 6 anos de idade, caiu de um murinho no colégio. E não desenvolveu medo nenhum. Mas com 10 anos, ele tem um problema. Tem um problema ao passar de uma passarela. E ele, por ter sido sensibilizado, ou seja, não deixa de ser uma aprendizagem. Mas a aprendizagem surgiria porque houve uma sensibilização a esse problema. E é interessante porque tem pessoas que têm um histórico de vida, às vezes super complicado, com vários traumas e não desenvolve realmente a fobia. Ela tem vários eventos, né, nem traumas, né, eventos traumáticos que deveriam ser traumas e acabam não desenvolvendo nada. Agora, quais são os tipos de tratamento que acabam sendo feitos para lidar com fobia, né? Quais os tipos de treinamento que são feitos para acabar com fobia? A hipnoanálise vai trabalhar com regressão. Vai pegar uma regressão da emoção. E vai pegar essa regressão da emoção para descobrir qual que foi o primeiro dia que a pessoa teve aquele efeito sensibilizador, ou seja, naquele caso do menino que desenvolveu com 10 anos a fobia e que com 6 anos ele caiu. Agora, quando a gente pensa em psicologia do comportamento, o que é feito é uma dessensibilização sistemática. A pessoa, aos pouquinhos, vai se aproximando. Então, a pessoa tem medo de passar numa passarela. Então, ela começa a passar em passarelas mais baixas. Ela vai começando aos pouquinhos, aos pouquinhos, até conseguir passar na passarela de verdade. A terapia com hipnose, muitas vezes, é associada com a técnica de aproximação sucessiva da psicologia do comportamento. Vai incorporando aos pouquinhos, aos pouquinhos, esse evento aversivo, inclusive esse estímulo aversivo. É chamada terapia de exposição, porque vai expondo, vai expondo até você se acostumar. Agora, a PNL, muitas vezes, vai trabalhar com a chamada submodalidade. Submodalidade não é um conceito científico, mas que acaba funcionando muito. E, a minha opinião, ele funciona pela expectativa, porque a PNL também traz muita expectativa, porque ela é muito ritualística. E na submodalidade, você muda as cores, as emoções, as sensações. Porque a modalidade seriam as nossas sensações visuais, auditivas, sinestésicas. E submodalidade seriam subcategorias desses registros. E a PNL trabalharia, então, com técnicas que trabalhariam esses subregistros. Agora, a gente aprendeu com o John Overdove, e, na verdade, também com a Melissa Tears, o chamado meta-padrão, que seria um padrão por trás de todas essas técnicas, que seria, simplesmente, associar estados-problemas. A pessoa sente o estado de problema, e você coloca o estado de solução, e a pessoa passa a incorporar a solução ao estado de problema. Em outros vídeos, vamos falar um pouco mais sobre o meta-padrão, que é uma técnica muito interessante. Na verdade, é um padrão por trás de várias técnicas. E eu fico pensando, e você? Você, farei um passeio como esse aqui no Auto Teleférico? O que que torna alguém realmente fóbico? A gente não tem que tentar mudar as pessoas. A gente não tem que fazer as pessoas realmente mudarem. O que a gente tem que fazer é dar pra essa pessoa recurso praquilo que ela quer fazer. Então, se a fobia, o medo de altura, tá travando ela em casa, aí sim, alguma coisa tem que ser feita, né? Agora, se a pessoa não se importa com essa questão dela, aí não tem que fazer nada, não. Mas é sempre importante a gente pensar em desfuncionalidade de sofrimento. Bom, agora eu tenho que ir, né? Porque eu tenho que continuar passeio. Vamos pensar agora, uma hashtag pra saber se o pessoal assistiu até o final. No outro foi muito bom a gente botar a hashtag. Comenta aí a hashtag Albertinho nas alturas. Albertinho nas alturas, vamos ver quem realmente é fã do Albertinho. E já deu like agora. Perfeito. Pelo menos 500 likes. No mínimo, no mínimo. Porra, senão eu não vou mais ficar gravando, cara. Senão não vale a pena, é melhor a gente só curtir sem gravar, não é não? O que eu penso. Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, Albertinho nas alturas. E tchau!